Fala galera, aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil, o canal do colecionador raiz, o verdadeiro colecionador E eu vou colar agora as figurinhas do grupo B, a seleção paraguaia, país de produtos de extrema qualidade e dureza Quem nunca comprou um produto paraguaio, uma terra maravilhosa, capital Assunción E assim por diante Galera, Paraguai nos tempos mais antigos formavam grandes zagueiros Nós tivemos grandes zagueiros e goleiros, viu? Paraguai Então, Paraguai é uma grande escola de goleiros e zagueiros E também um país conhecido pela grande Adelaide, inimigos do rei Adelaide, minha anã paraguaia, Adelaide, minha anã É isso aí galera, Figurinhas e Coleções Brasil é cultura, é pop Tô zoando Então vamos lá galera, colando as figurinhas aqui do grupo B, seleção paraguaia, diretamente aqui do canal Figurinhas e Coleções Brasil Que é o canal do colecionador raiz, o verdadeiro colecionador Aqui é o melhor canal de figurinhas do Brasil Brincadeira, brincadeira, brincadeira Calma, não vai ficar aí tadinha não Então vamos embora Colando aqui os jogadores paraguaios Paraguai conseguiu, acho que, eliminar o Brasil de duas, não lembro mais Duas Copas Américas, se eu não me engano Colando a seleção paraguaia Um país maravilhoso O Paraguai tem bastante cigarro bom, bebidas boas, eletrônicos, tudo de primeira qualidade e de boa procedência Aqui pra vocês Ai, um dia eu vou pro Paraguai Vou pro Paraguai pra comprar cigarro Aqui, seleção paraguaia Os jogadores Mais alguns jogadores aqui da seleção paraguaia Olha quem tá aqui Oscar Romero Esse aqui acho que é o irmão do Romero Que foi do Corinthians Fechou essa página Vamos pra próxima página aqui Vou terminar de colar essas figurinhas Em pleno domingo Corinthians empatando com o Flamengo no momento Agora aqui Aqui mais um Ortiz Vambora, vambora Olha a hora Vambora, vambora Aqui mais algumas figurinhas Figurinhas Juan Iturbi Nunca ouvi falar desse jogador Joga no México, cara Vamos lá Próximo aqui Certo Aqui Aqui o Frederico Santander Que não é do banco Banco caro pra caramba Pra caramba Diga-se de passagem E agora o Romero Esse senhor Romero Do Corinthians Que ele aqui Goleador esse cara Meteu muito gol no São Paulo Esse aí Aqui Pra vocês verem E galera Essas aqui foram as figurinhas Fechou aqui Meio zoadinha E pra finalizar aqui Galera Palma de praxe Tapa na cadela Tapa na cadela Até Até mexeu a câmera Aí galera Então essas foram as figurinhas Do Paraguai Do Grupo B Beleza galera No próximo vídeo Eu vou colar as figurinhas Do Catar Então aqui pra vocês galera É o canal Figurinhas e Coleções Brasil Que é o canal Do Colecionador Raiz O verdadeiro colecionador E Aquele abraço forte Beijo